É o Busco Implacável do Denzel Washington, só que melhor. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E nesse vídeo aqui, antes da estreia aí de O Protetor, capítulo final, o novo filme que fecha a trilogia de ação do Antoine Foucault com o Denzel Washington, eu achei que seria legal, assim como eu fiz com o Filmes dos Mercenários, relembrar os dois primeiros filmes dessa franquia. Mas antes, eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, pra quem não sabe, O Protetor é baseado numa série de TV americana de 1985 chamada The Equalizer, que foi de 85 até 89, que no Brasil era chamada de O Justiceiro. E a história da série é a mesma premissa dos filmes e traz esse personagem, o Robert McCall, que na série era vindo pelo Edward Woodward, que era um ex-agente aposentado que tem várias habilidades especiais, que ajuda pessoas em necessidade em vários casos policiais diferentes ao longo de aventuras isoladas. O clássico Procedural que a gente ainda vê muito em alta na televisão aberta hoje em dia e, por sinal, a série do The Equalizer rendeu um reboot recente em 2021 onde a Queen Latifah interpreta a Robin McCall. Essa série ainda tá rolando, três temporadas, saiu no meio das adaptações cinematográficas, né? Eu nunca assisti, mas se você já assistiu o Equalizer com a Queen Latifah, comenta aí. Mas a jornada pra levar o Protetor nos cinemas, na verdade, começa com outro ator, o Russell Crowe, que em 2010 estava tentando garantir os direitos de adaptação pra estrelar um filme que teria a direção do Paul Heggis, o diretor de Crash, roteirista de Cassino Royale, suposto membro da Cintologia. O projeto acaba não vingando e a Sony Pictures fecha um acordo pra garantir os direitos, agora com o Denzel Washington como protagonista, que também tradiu os colegas dele da Escape Artists, como o Todd Black e o Jason Blumenthal, pra produzir essa nova versão, que chegou a definir uma lista de candidatos aí de diretores, que incluíram o Nicholas Winden Raffin, do Drive, o Gavin O'Connor, do Guerreiro, o Garrett Evans, não confundir com o Edwards, do Operação Invasão, o The Raid, e o Pierre Morel, do Busco Implacável, do Liam Neeson, o que faz muito sentido, já que o Busco Implacável é aquele filme que estabelece o novo brucutu mais velho, né? O ator dramático do passado, que meio que no fim de carreira volta pra ser um astro de ação bem diferente daqueles que a gente conhece dos anos 80. Mas quem acaba sendo escolhido pra dirigir o filme é o Antoine Fuqua, que tinha trabalhado com o Denzel Washington num dos grandes e mais memoráveis papéis dele, que foi o Dia de Treinamento de 2001, que garantiu um Oscar de melhor ator pro Denzel Washington. Essa é uma reunião entre o Antoine e o Denzel Washington, e uma reunião que se estenderia pra outros filmes aí do Protetor, como o remake dos Sete Homens e um Destino, de 2016. E sobre o primeiro filme do Protetor, eu preciso dizer que eu gosto bastante do resultado. Fazia um tempo que eu não assistia e eu tinha esquecido como ele é meio que um taxi driver, brucutu e pipoca, já que a premissa também envolve esse personagem do Robert McCalvo, vindo pelo Denzel Washington, tentando ajudar essa prostituta jovem, interpretada pela Chloe Grace Moretz, e ele sai da sua aposentadoria pra ir atrás e liquidar os mafiosos russos que controlam ela. É um típico filme de ação despretensioso, bem filmado, que nem chega a ter um grande roteiro, nem nada muito mirabolante, mas que o Fukua sempre torna estilizado e interessante. E principalmente o que eleva esses filmes absurdamente é a presença do Denzel Washington. Ele tem um carisma, um peso e uma presença que tornam cada segundo do filme melhor. E é muito legal ver ele saindo na porrada e usando objetos comuns como martelos e armas de disparar prego pra matar muita gente muito criminoso. E eu acho o máximo também como o McCalvo vai pra briga final, que acontece numa telha norte da vida, de ônibus. Esse é o herói do povo que vai pra treta final de ônibus. E com um orçamento na casa de 55 milhões de dólares, uma recepção crítica até que positiva, o Protetor foi um sucesso moderado, né? Acho que muito melhor do que a Sony esperava. O filme estreou nos Estados Unidos em 26 de setembro de 2014 com 34,134 milhões, arrecadando 101,530 milhões na bilheteria doméstica e 192,330 milhões no mundo inteiro. Então, com esse resultado bem favorável nos cinemas e que com certeza deve ter sido muito maior ainda no streaming e no home video, a Sony Pictures aprovou uma continuação em 2015, o que é um marco na carreira do Denzel Washington, porque acreditem se quiser, mas o Denzel nunca tinha feito uma sequência na vida dele, né? Então, independente do resultado, o Protetor 2 já se torna um filme histórico justamente por isso. Mas o resultado, que saiu em 2018, é tão bom quanto o primeiro filme. Eu acho que são dois filmes bem equilibrados. Esse segundo filme volta a acompanhar o Robert McCall, agora trabalhando como motorista de aplicativo, e eu simplesmente adoro esses momentos. É só o Denzel reagindo e conversando com passageiros, eu poderia ver um filme inteiro só sobre isso. Mas a ação começa quando uma amiga do McCall, vida pela Melissa Liu, é assassinada e ele precisa sair em vingança para achar o culpado, enquanto ele encontra mais objetos inusitados para se matar alguém com o destaque para um cartão de crédito no começo do filme. Eu gosto da direção do Fukua, da escala que ele traz para esse clímax bem perigoso e épico no meio de uma tempestade, e no fim você tem um filme que está meio que no mesmo nível do primeiro, aqui trocando aquela relação de mentor do Denzel com a Chloe Moretz para ótimas cenas com o Edton Sanders, recém saído do Moonlight. Eu realmente nem sei escolher qual filme eu prefiro, eu acho que ambos têm seus pontos fortes, mas eu talvez arraste um pouquinho mais para o segundo, porque ele traz mais momentos do Robert McCall interagindo com as pessoas normais, tendo um pouco daquele cotidiano, com várias subtramas, principalmente esses momentos aí de motorista de aplicativo. Para vocês verem, ambos os filmes têm alguma conexão estranha com o Taxi Driver. E na mesma linha do primeiro, o Protetor 2 também foi um sucesso considerável, com o lançamento dos cinemas americanos em 20 de julho de 2018, com 36.011 milhões de dólares, arrecadando 102.84 milhões nos Estados Unidos e 190.400 milhões no mundo inteiro. Quase o mesmo valor do primeiro filme, e que foi o bastante para a Sony Pictures aprovar um terceiro filme do Protetor. Quem diria que aos 68 anos de idade, Denzel Washington estaria fechando sua própria trilogia de ação. Bom, mas é isso, pessoal. Estou na expectativa. Eu assisto o Protetor 3 amanhã na cabine de imprensa e logo depois eu trago uma reação inicial para vocês. Estou bem animado. Eu gosto desses dois primeiros filmes. Então eu queria saber de vocês agora a opinião de vocês dos filmes do Protetor e qual deles vocês acham que é o melhor aí. Certo, pessoal. Obrigado pela visita e até a próxima sessão.